E aí pessoal, beleza? Aqui é o Samy Anderson, sou criador do site Gamehall, trabalho pro Wall Jogos, pro blog da Tectoy e também pro XLG, que é o site de esportes do Wall. E tô aqui pra mostrar pra vocês que chegou uma caixa aqui pra mim, uma caixa da Microsoft. Então, eu recebi um e-mail da Microsoft e eles falaram que ia me enviar um kit de imprensa. Eu tava trabalhando até agora há pouco, pra vocês verem, olha o horário que eu tô fazendo esse vídeo. Tá vendo aí que são 4 e meia da manhã. Só terminei de fazer um trabalho aqui pro Wall e só agora que eu vou poder abrir essa caixa. Então, vamos lá dar uma olhadinha, né? A caixa tá aqui. Bom, como eu falei pra vocês, a Microsoft falou que ia enviar pra mim um kit de imprensa. Eles não falaram nada, o que seria, né? Lógico que eu já tomei um spoiler aqui com a nota fiscal, no valor de 4 mil reais. E, bom, vamos lá, né? Vamos ver aqui. Fazer aqui sozinho esse horário é tenso, viu? 4 e meia, tô cansado pra caramba. Como eu falei pra vocês, eu tava terminando de editar o meu negócio e... Vamos lá! Olha só! Que legal, hein? Parece que vem uma... Vem uma caixa... Com símbolo do Xbox. Olha só, que legal! Aqui, a caixa do Xbox One X, né? E esse aqui talvez seja o kit de imprensa. O que eles falaram. Então, vamos lá, vamos tirar ele. Olha só, que bonitinho. Ah, aqui, ó. Bom, só pra vocês entenderem, como eu falei, eu sou criador do site Game Hall, né? Eu trabalho com games desde 1999. E... Bom, já tenho bastante tempo aí que eu tenho feito bastante coisas aí sobre videogames e... Eu recebi essa caixa, na verdade, ontem. E hoje é 15 de dezembro de 2017. E hoje é o lançamento do Xbox One X. Oficialmente no Brasil, certo? Então, eles mandam uma cartinha aqui, uma cartinha bonitinha. Aqui, vamos ver o que que é. Esse é o tal kit, né? Ah, tá. Aqui é o tal kit, ó. Eu imaginei, eles falaram, né? Ah, vamos mandar um kit de imprensa. Então, eu imaginei que seria mais ou menos isso aqui mesmo. Um folheto falando do Xbox, falando da potência, blá, blá, projeto, né? Que isso sim é o kit de imprensa, né? Então, vamos lá. Ó. Vem esse Planet Earth aqui. Vem... Ah, vem um Xbox Live Gold. Três meses de Live Gold. Vem vários cartõezinhos da Live Gold. Planeta Terra 2, eu não sei o que que é isso aqui. Ah, tá. É tipo um Blu-ray com... É... É um documentário legal, ó. Em HDR, né? Aí vem outros cartõezinhos. Que são... Acho que são jogos. Ah, que legal. São jogos digitais pra baixar. Beleza? Então, esse é o kit de imprensa. Agora, aqui é o presente. Praticamente, é um presente de Natal aí da Microsoft. Vou ter que... Vou dar um cortezinho aqui pra poder pegar ele, que eu não vou conseguir fazer isso com uma mão só. Agora sim, a caixa... É uma caixa bem compacta, tá vendo? Acho que é menor que a caixa do Xbox One normal. Vamos lá. Onde eu pus o estilete... Perdi o estilete. Acho que eu me empolguei aqui e perdi o estilete. Ah, tá aqui debaixo. Não repara a bagunça, porque tem muita coisa aqui no estúdio aqui. Pra vocês terem uma ideia aqui, é onde eu passo uma parte do meu tempo, ó. Mega Drive... Amiga... Super NES... Atari ST ali, etc. Então, vamos voltar aqui para os dias atuais. Eu estava no passado, até agora há pouco. Eu posso não estar mostrando muita empolgação, mas é por causa do cansaço. São quatro e meia. E eu passei o dia inteiro trabalhando. Eu não dormi até agora. Mas... Mas... Está valendo a pena. Vamos lá. Ah, ele vem com mais um negócio aqui, falando da Live Gold. Agora sim... O console, né? Caramba, eu não vou conseguir tirar isso com uma mão só. E o medo de deixar cair... Aí... Tirei. Bom, aqui creio que sejam os cabos, né? Vou até tirar a caixa aqui. Os cabinhos. Ah, tá. Aqui é o cabo de força. Creio que deve vir um cabo HDMI, né? É... O controle. Cabo HDMI grande. Ó. O controle. Deve ser... O controle acho que não tem nada de especial. Deve ser com o mesmo controle do Xbox One. Vamos ver. Tá aqui o controle. É... Basicamente é o mesmo. Controle. É o mesmo. Vamos ver agora o aparelhinho. E dá uma pausa aqui, galera. Tá aqui o aparelho. Nossa, tá desfocando, né? O celular. É... Ele é bem compacto, ó. Ele é bem compacto. Vamos ver a traseira aqui. Tem o HDMI in, HDMI out. SPDIF, que é o áudio digital, né? Cabo de rede, etc. É isso aí. Xbox One X. Cedido pela Microsoft. Daqui a pouco eu vou ligar ele. Atualizar, provavelmente. E vou fazer um vídeo com as minhas impressões, beleza? Desculpa aí, galera. Se eu fiz esse vídeo meio correndo e... Meio... Ai... É que eu tô cansado, mas... Vai valer a pena, tá? Vou fazer um vídeo com as impressões e tal. Vou capturar pra ver como é que fica. Ele é bem menor, né? Que o Xbox, o primeiro modelo. Achei bonito. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço e até mais. Vamos lá. Vamos lá.